Olá, pessoal. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Mais uma polêmica no Brasil. O Brasil atual é um país repleto de polêmicas. Agora, entre o presidente Jair Bolsonaro, aliás, entre o governador do Maranhão, Flávio Dino, um estado vizinho aqui do Piauí, na região nordeste do Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro. Por conta de uma frase que o presidente disse, ao lado dele estava o ministro-chefe da Casa Civil, num café da manhã com os jornalistas, na sexta-feira, última, ele conversando aqui, trocou aqui uma ideia com o ministro, disse, olha, desses governadores paraíba, referindo-se aos governadores do Nordeste, o pior deles é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Não quero ter nada com esse cara, nada para esse cara e tal. Bom, e aí alguém estava lá do lado, gravou o jornalista, uma inconfidência, transformou-se rapidamente numa manchete, e aí no Nordeste rapidamente se transformou, rastilho de pólvora, polêmica e tal. Eu quero só que você, antes de tudo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Então vamos colocar agora o que a gente pensa disso e vamos adiante aí, tá bom? Primeiro de tudo, que o que eu vi, várias manifestações, o ex-senador Cristóvão Buarque, que foi do PT, tomou um pé no fundilho do Lula, do Ministério da Educação, foi para o PDT e teve um mandato razoável. Mas vive hoje uma situação no Twitter atacando o presidente Bolsonaro e fazendo uma verdadeira puxação de saco da esquerda e sobremaneira em relação ao PT. Não consigo compreender essa postura, mas não é o caso, né? Não tem nada a ver. Só ele vive... Olha, foram atacados os nordestinos. Nunca vi o senhor Cristóvão defender nordestinos e agora não foi atacado o nordestino em coisa nenhuma. Foi feita uma crítica pontual em cima do senhor Flávio Dino, que não tem absolutamente nada a ver crítica em relação ao nordestino. Eu até concordo. Esses governadores paraíba, o pior de todos é o Flávio Dino. Talvez sim, o pior governador. Por quê? Porque o Maranhão disputa com o Piauí o último lugar em relação aos índices de desenvolvimento no Brasil. É o último, o Maranhão, junto com o Piauí. Ficam se alternando para ver quem é que fica em último lugar. Sempre. O Maranhão e o Piauí. Então, com relação a isso aí, não tem muito o que se discutir. Com relação à conduta política, o senhor Flávio Dino foi juiz federal, renunciou para ser deputado, investiu a sua luta política em derrotar o clã Sarney para mudar a realidade do Maranhão. E não está mudando coisa nenhuma. Se associou a um grupo político em nível nacional do senhor Lula, que é um dos maiores criminosos, o que faz de encontro totalmente a sua conduta, a sua postura de ex-juiz. Quer dizer, que juiz foi esse? A gente fica até assim a imaginar que dá apoio político a um criminoso condenado. Ao governo Dilma, o Maranhão foi o estado que deu mais votos a Dilma, e logo depois o Piauí. Talvez isso explique por que somos a rabeira da nação. Estamos em último lugar. Um é o último, o outro é o penúltimo. Aí fica, para ver quem é que fica em último e penúltimo. Não foi contra nordestino, não. Foi contra Flávio Dino. A declaração do senhor presidente da República. Ele não falou nordestino. Falou Flávio Dino. E falou governador do Maranhão. Não tem nada de preconceito contra nordestino. Isso aí é aquela história mimimi, que o pessoal diz. É o mimimi da esquerda. Agora, quando foi reagir, o senhor Flávio Dino disse mesmo assim, eu fico até honrado quando o presidente Bolsonaro diz que eu não sirvo para nada, que eu sou um governador ruim. Então, eu estou muito honrado por isso. Muito bem. É até estranho um governador dizer isso, porque se fosse no meu caso, eu diria que ficaria triste, procuraria compreender, iria ao presidente da República, que apresentaria projetos, diria para ele que devemos ser homens urbanos, devemos ter nossas diferenças políticas, mas devemos buscar resolver os problemas do povo e não tentar um confronto aberto, como vem tentando os senhores governadores do Nordeste. Porque desde que começou, até antes de começar esse mandato, que o senhor Flávio Dino, o senhor Elton Dias, os nove governadores da região Nordeste, vêm tentando desabonar a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, formando uma nação à parte, como se o Nordeste fosse um país e os demais estados brasileiros fossem outro país. Um país à parte do Nordeste. Eles assinam, fazem a Carta do Nordeste. Nesse mesmo sexta-feira, eles fizeram uma proclamação. Lula livre e Haddad presidente. Quer dizer, será que o senhor Flávio Dino teria uma Carta da Manga, uma intenção oculta, em não precisando da presidência da República, não vou nem dizer do presidente, para não personalizar, um golpe contra as instituições republicanas. Eles vêm tentando desde o começo. Estamos agora em plena carga contra o juiz Moro e contra o próprio presidente Bolsonaro. Porque eles sabem que o Moro é uma das mais fortes personalidades do governo, junto com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Eles não vão descartar, em hipótese alguma, o assassinato de reputações. Então, eles tentam de tudo. Atiram para todo lado. Atiram contra o Moro através daquele bandido do Glyndon Wald, desse outro vagabundo, desse Jean Wyllys, que anda peregrinando pela Europa. Ninguém sabe mantido por quem. Talvez por essa máfia, esse gangsterismo criminoso aqui do Brasil que sustenta determinadas e peculiares criaturas. É terrível isso. Mas é realmente interessante saber porque, de fato, é preciso entender porque é que o governador do pior Estado em nível de desenvolvimento não precisa do presidente da República ou da presidência da República a ponto de fazer esse antagonismo, brigar realmente, potencializar uma briga. E, por último, ele disse, olha, o presidente da República potencializa o ódio, é um discurso de ódio. Eu desconheço esse discurso de ódio do presidente da República. Pelo contrário, quem potencializa o ódio? à esquerda. No dia 2 de setembro de 2017, o senhor chamado Herbert Matos em Teresina foi fazer um protesto contra Lula na sua vinda para cá. Foi receber um prêmio do doutor honoris causa. Doutor de quê? Essa Universidade Federal do Piauí. Um protesto contra as pessoas aqui veemente, fácil e refaço que deram esse título a esse sujeito. Tanto da universidade quanto do Conselho Universitário que atribuiu esse título de doutor honoris causa. Então o senhor Herbert Matos foi lá protestar contra a corrupção, contra a roubalheira, esse criminoso condenado infame. Aí o que é que fizeram as seguranças do governador Wellington Dias, do PT e do próprio Lula? Deram-lhe uma grande pisa. Quebraram ossos de membros do senhor Herbert Matos, que é um engenheiro da Caixa Econômica Federal, e quase que fizeram perder o olho direito do senhor Herbert Matos. Ficou internado no Proto-Médio por vários dias, inclusive saiu das redes sociais esse senhor, com medo, atemorizado pelo PT local, pelo PT nacional, ameaçado, que depois foi jogado no meio da rua, na avenida Presidente Kennedy, o engenheiro Herbert. Isso é ódio, isso é ódio. Não é apenas a manifestação, a palavra, isso é manifestação física, agressividade. E quantas mais pessoas? Eu não vou nem falar aqui em Celso Daniel, Toninho do PT, estou falando de um caso pontual que aconteceu perto de mim, que é uma pessoa conhecida. E aí pronto, acabou-se, não é? Tem gente que filmou ele caído no meio da rua, veja lá no portal 8-6, que inclusive é o portal do Alisson Paixão, que é assessor de imprensa do senhor Ciro Nogueira, é um dos aliados aí do governo. Está lá, 8-6, portal, o vídeo do senhor Herbert Matos, jogado na avenida Kennedy, está lá, caído do chão, jogado pelo segurança do Lula, do PT, depois sumiram com os vídeos, eles pegam tudo, porque tem um controle, o governo do estado controla tudo, tiraram os vídeos, tiraram tudo, e cadê o inquérito? O que concluiu esse inquérito? A polícia civil do estado do Piauí que não conclui nada quando se trata do PT e do governo do estado. Então é isso aí, pessoal. Não tem absolutamente motivo para polêmica, não falou de nordestino, pelo contrário, falou corretamente, não se trata de agredir nordestino, se trata de dar a um governador que não tem competência para tirar o Maranhão do atraso, para tirar o Nordeste das condições precárias em que se encontra. E o PT não teve. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e o sininho, tá bom? E não deixa de compartilhar o nosso vídeo. Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.